A Glória é do Senhor Para que eu entregue os Midianitas nas suas mãos Para que Israel não se vanglorie contra mim Dizendo, a minha própria mão me salvou Gideão ia ser o líder do povo Para uma guerra contra os Midianitas No início tinha mais de 10 mil homens Em torno de 10 mil homens E Deus começa a fazer, ele tem algumas seleções E no final de tudo fica apenas 300 E Deus disse, é com esses 300 que você vai É com esses 300 que você vai conquistar A vitória contra os Midianitas E aí ele fica sem entender completamente isso E aí Deus explica para ele por que Por que que Deus tinha tirado tantas pessoas Do seu lado E deixado apenas 300 E aí Deus explica nesse texto É muito povo para que eu entregue os Midianitas nas suas mãos Israel vai se vangloriar contra mim Ou seja, se Deus permitisse que os 10 mil permanecessem Mesmo assim, sabendo que Gideão era um homem de Deus O povo de Israel poderia dizer que Deus Que eles conseguiram aquilo sozinhos Que não precisou de Deus E muitas vezes Deus permite que a gente esteja na escassez Para a gente entender que é Ele que está no controle de todas as coisas Que é Ele que está nos dando a vitória Às vezes a gente está sozinho Na solidão E nesse momento os maiores pensos acontecem Por que? É nesse momento que a gente pode dizer que foi a glória dEle Foi a ação dEle, não foi nossa ação Tem muita gente na vida conquistando coisas Sendo bem sucedida nas suas profissões Único e exclusivamente pela misericórdia de Deus Mas eles insistem em dizer que é mérito e capacidade deles E é sobre esses que Deus está falando Às vezes Deus reduz os recursos humanos Para que os recursos divinos entrem em ação E aí eu preciso entender que a glória é sempre dEle Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu faço Vem da misericórdia e da graça dEle Não vem da minha ação, não vem da minha capacidade Não vem do meu talento, do meu dom Nada, vem tudo dEle Então é isso que Deus está fazendo agora com Gideão Gideão, não vai com esse povo todo Vocês vão vencer com esses poucos que vocês têm Por que? Se vocês forem com muitos, Israel vai achar que é por causa deles Eles vão se vangloriar e vão se esquecer de mim Então eu preciso reduzir os teus recursos humanos Mas em compensação, eu vou aumentar a porção dos recursos divinos Para que você possa sair bem sucedido nessa missão Deus às vezes vai reduzir os teus recursos Para que Ele entre com os recursos dEle e te dê a vitória Em alguns momentos Deus vai reduzir a tua capacidade Reduzir o teu alcance Para que Ele alcance Para que Ele se mostre capaz de abençoar você e a tua casa Em nome de Deus receba essa palavra nesse dia E se você entende essa palavra profética para a tua vida Comenta, compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho E nos ajude a levar mais da palavra para outras pessoas Amém? Deus te abençoe Fique na paz E até a próxima Amém 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 Amém